No quarto, Casseibe enrolando solto. Sobre a mesa, passagem para o curso de inovação na Califórnia. Livros, restos de ex-sobo, a foto da turma de rabo e um cestinho de bambu. Aquele objeto simples para ele era um troféu. Talvez até mais valioso que o prêmio da Fundação Rockefeller, recém-conquistado. Vem aí, pede a Cúrtea 3.